Galera, última aula, vocês lembram do que foi, né? Início da ecologia, embasamento, a parte basal da biologia, da ecologia, quer dizer, a parte basal. E a gente vai dar continuidade, tá? Quem perdeu a última aula pode pegar o slide lá que a gente compartilhou no grupo. Se não tiver pego ainda, a gente vai colocar de novo. Quando eu colocar esse, eu coloco o da aula passada também. E vamos lá, galera, vamos lá iniciar. Que o tempo ruge, o tempo é maldoso, ele passa, ele deixa a gente velha a cada dia. Olhem pra mim aí, quase idoso. Bora lá, bora pro slide. Vocês podem colocar no slide aí, já tá bom de olhar pra mim, pra essa tela assim, meia amassada. Vocês podem olhar, vamos lá pro slide. Galera, última aula, o que foi que a gente viu? A gente viu o quê? A gente falou sobre biosfera, falamos sobre ecossistema, falamos sobre comunidade, população, falamos sobre espécie, falamos sobre fonte de energia, falamos sobre fluxo de energia, como é que esse fluxo de energia acaba fluindo por dentro desse sistema, que vai, no caso, ele vai fluir por dentro das cadeias e teias alimentares. É por aí que essa energia vai acabar fluindo, tá? E eu tinha deixado uma questão, né? Uma questãozinha pra gente brincar. Deixei uma questãozinha pra vocês aí, pensarem, repensarem. Teve uma galera que já colocou a resposta na última aula, né? Na última aula, no finalzinho lá, a galera já emendou as respostas. Mas tá aí. Vocês estão conseguindo visualizar a questão direitinho? Dá dano pra ler? Dá dano pra visualizar, né? Vocês estão conseguindo ver ela direitinho aí no slide? Beleza, beleza. Então, vamos lá. Essa questão, galera, ela é pra você analisar, assim, calmamente, tá? Você analisar calmamente, você montar o esquema na sua cabeça. Vamos fazer a leitura dela aqui rapidinho. Uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a imigração de diversas espécies de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Espera-se que, nesta comunidade, em um primeiro momento, aí ele vai te dar as opções. Galera, eu quero que vocês foquem em quê? Quem são os consumidores primários? No caso, são os herbívoros, que vão se alimentar dos produtores, beleza? Então, vamos lá. Vamos pras alternativas. O que é que vai acontecer com esse ambiente vizinho? Pensem aí. No quintal de vocês, vocês têm lá essa época de quarentena, você tá na preguiça, aí você não quer capinar o quintal, aí chega sua mãe, chega seu pai, sua tia, sua avó. Meu amigo, meu amigo, vá capinar aquele quintal ali, vá menos limpar o quintal. Aí você vai lá, capinar, limpou, tirou o mato, tirou tudo, deixou bem limpinho. Mas o vizinho ali do seu lado, o mato tá alto, tá grande lá. Beleza. Você, o que foi que você fez no seu quintal? Você acabou de tirar a fonte de alimentação de vários consumidores primários. Meu amigo, essa galera tá com fome. O que é que eles vão fazer? Eles vão caçar um lugar pra comer, meu amigo. E o quintal do vizinho tá cheio, não tá não? Tá cheio de mato. Eles vão pra onde? Vão pra lá. É mais ou menos o que a questão tá dizendo. Ocorreu uma devastação em uma determinada área. Esses animais, que são os consumidores primários, que fazem consumo dos produtores, no caso, por exemplo, a gente pode usar as plantas, eles vão migrar pra outro local. Vamos lá, migraram pro quintal do vizinho. Primeiramente, galera, um monte de gafanhotos, lagartas, insetos que fazem consumo dessas plantas, mudaram pra casa do seu vizinho. O que é que vai acontecer, primeiramente? O que é que vai acontecer? Vai ocorrer um aumento ou uma redução desses indivíduos, desses consumidores primários? No caso dos herbívoros. O que é que vocês acham? Vai diminuir ou vai aumentar? Pronto, perfeito. Vai aumentar, galera. Vai aumentar. E se aumentou a quantidade desses indivíduos herbívoros, o que é que vai acontecer com a quantidade de mato lá no quintal do seu vizinho? Vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir, justamente. E qual é a alternativa, bem aí, que compreende esses dois aspectos que a gente entendeu? Show, ó. Show, galera. Letra E. Letra E. Perfeito. A análise da questão é essa. A análise da questão é essa. Você tem que pensar dessa maneira, tá? Então, ó. A questão, ela traz aí. A letra E. Diminui o número de produtores. Quem são? Quem que vai reduzir? Lá no quintal do vizinho. Vai diminuir as plantas. São os produtores. E vai aumentar a competição entre quê? Entre os herbívoros. Os consumidores primários, galera. Entendeu? Então, ó. Show. Vocês pensaram muito bem. Vocês usaram, utilizaram uma ótima linha de raciocínio, galera. Então, vamos lá. Bora começar a aula de hoje. Ciclo da matéria, galera. Vamos iniciar aqui. Vamos iniciar por aí e por aqui, tá? A gente vai falar desse ciclo. A gente vai falar de como é que a gente representa essa quantidade de matéria. Como é que a gente representa a quantidade de energia. Quem são os atores principais desses ciclos, tá? Então, vamos lá. Esse ciclo da matéria, a gente tem alguns atores principais. Quais são eles? Os decompositores, produtores, consumidores. E as moléculas que vão compor toda a matéria, tá? E essas moléculas, elas vão ter ciclos. Elas vão ser... Vão possuir ciclos. Diferente de quê, galera? Diferente da energia. A energia, ela não é ciclada. Ela não ocorre em ciclo. Ela ocorre o quê? Durante um fluxo unidirecional, galera. Entendeu? Aqui a gente vai falar da matéria agora. Bora lá. Então, a gente tem esses pequenos atores aí. Esses exemplos que eu trouxe pra vocês do ciclo da matéria. Mas pra gente... Professor, e como é que a gente vai representar essa quantidade de matéria? Como é que a gente vai conseguir representar isso graficamente? Galera, existe um termo desenchamado. Bora lá. As pirâmides ecológicas. Mas, antes das pirâmides ecológicas, a gente tem que entender dois aspectos principais que a gente vai ter que falar, tá? Que são aspectos basais. Que é a biomassa e a produção. A aula passada eu acabei dando esses spoilers. Biomassa. Acabei falando um pouco, tá? Sim, era um termo que não era nem pra eu me ter utilizado porque eu não teria trazido ainda o conceito. Mas, como eu sei que a galera aí é crânio, meu amigo. A galera aí é massa. Você já sabia. Bora lá. A biomassa. O que é a biomassa? A biomassa é a quantidade de matéria orgânica que existe no ecossistema. Ela pode ser medida em quê, galera? Em gramas ou caloria. Então, a biomassa, ela é isso. É a quantidade de matéria orgânica que existe em cada nível trófico, por exemplo. A gente pode analisar a quantidade de biomassa de uma espécie, de uma população, de uma comunidade, de um ecossistema, tá? E o que é produção, professor? Professor, galera. Produção é o quê? É o aumento dessa biomassa. Medida por tempo ou unidade de tempo, por exemplo. O exemplo é o quê? Os vegetais, galera. Os vegetais, eles, em determinado tempo... Ó, o exemplo do quintal ainda agora. O capinô tem o quintal. Começou a chover um pouquinho, galera. Um pouquinho de sol e um pouquinho de sol. O que começa a acontecer com o mato de novo? Começa a crescer, galera. Vai crescer. Vai se desenvolver. Por quê? Porque é o aumento da biomassa, tá? Esses vegetais, eles acabam se reproduzindo, aumentando a sua biomassa. No caso, crescendo e se reproduzindo. No caso, eles vão aumentar a sua biomassa durante esse seu crescimento. Outro exemplo de aumento de biomassa. Galera, eu pergunto pra vocês. Quem aqui engordou durante essa quarentena? Não tenha vergonha, não. Diga aí. Ganhou um quilo, ganhou dois, ganhou meio quilo. Não se preocupe, não. É todo mundo, meu filho. É todo mundo. Todo mundo tá aumentando a sua biomassa durante essa quarentena. Viu? Ó, rapaz. Esse aí ganhou... A Evelyn ganhou dois quilos, ó. Ó, rapaz, eu também ganhei uns. Ganhei uns seis. Eu tô que nem esse meninozinho aí, ó. Comecei maguinho, mais ou menos. Tô com o busco por cima. Ganhei seis quilos, galera. Sem se exercitar, só estudando. Sem fazer um exercício. Eu aumentei o quê, galera? Aumentei a minha biomassa. A biomassa, galera. Consumindo o quê? Consumindo carboidrato. Quem é que gosta de um carboidrato aí? Quem é que gosta de um pão? Não tem nem como medir, ó. Pois é, galera. Eu acabei ganhando uns quilinhos, comendo muito carboidrato. É só no delivery, ó. Pizza, hambúrguer, pão, sanduíche. É só aquilo que não engorda, né? Só o carboidrato pesado. É a nossa principal fonte de energia, né? É ruim. Não é ruim. É bom. É muito é bom. Comer é bom. Mas malhar não é bom, não, galera. Fazer exercício não é bom, não. Mas comer é muito bom. Mas a gente fazer o quê, né? Pra gente se manter vivo, a gente não pode comer muito. Tem que ser equilibrado. Como uma velha regra da vida, tudo tem que ser equilibrado. Nada pode ser demais. Então, vamos lá. A gente vai representar graficamente, galera, essas biomassa, a energia, a quantidade de animais, com as pirâmides ecológicas. As famosas pirâmides ecológicas. Professor, isso caiu no Enem? Dica pra vocês. Quase, quase sempre, meu amigo. Quase sempre tem uma questãozinha de pirâmide ali dentro do Enem, dentro dos vestibulares. Pode ter certeza, meu garoto. Pode ter certeza. Bora lá. E, professor, essas pirâmides, elas vão ser representadas como? Bora lá. Começar pelas pirâmides numéricas, que elas vão representar o quê? A quantidade de indivíduos. Elas vão representar o número de indivíduos de cada nível trófico. Beleza? Então, as pirâmides de número, elas já dizem na tua cara o quê? Ela é uma pirâmide numérica, é quantidade, galera. É número. E a pirâmide de biomassa, professor? Ela é o quê? Representa... Vou botar os slides, galera. Vou botar também. Representa a massa medida em gramas de peso seco por metro quadrado ou centímetro quadrado de cada nível trófico. Professor, deixa eu lhe perguntar. Mas o que é que é essa grama de peso seco? Galera, você pega ali um metro quadrado do seu quintal de novo. Você mede um metro quadrado. Aí você vê que tem um metro quadrado lá cheio de mato. Você pode arrancar aqueles matos tudinhos. Você coloca numa forma. Bote no forno. Tá? É, Michel. É genética, cara. É o próximo. Acabou a ecologia, a gente já cai na genética. Tá? Aí você pega ali... Você vai pegar aquela quantidade de mato, colocou numa forma, colocou no forno, tá? E vai retirar o quê, meu amigo? Você vai esquentar, vai tirar tudo que for de líquido dentro daquela matéria. E vai ficar seco, literalmente, galera. Então, a matéria seca, grama por peso seco, justamente é por isso. Isso é uma forma eficiente de fazer um cálculo de biomassa, galera. De biomassa, que você vai saber realmente qual é a massa daquele metro quadrado que você está analisando, beleza? Então, a pirâmide de biomassa, ela é vendida dessa maneira, tá? E as pirâmides de energia, professor. O que é que é a pirâmide de energia? Ela representa a quantidade de energia de cada nível troca. Ela pode ser expressa em gramas por metro quadrado durante um ano, tá? Você, durante um ano, ali, você vai medir a quantidade de gramas que você tem naquele metro quadrado, tá? Bora analisar elas aí, graficamente, galera. Pirâmide de número, galera, é só observar, galera. É uma coisa, assim, bastante simples. Mas, assim, tem algumas nuances que a gente tem que observar, primeiramente. Bora lá. Pirâmide numérica. E um ambiente normal. Assim, uma característica normal. Uma pirâmide normal. Ela tem o quê? Na base da pirâmide, ela vai ter o quê? Os produtores. Galera, dica pra vocês. Dica. Na base das pirâmides, sempre quem é que vai estar? Quem é? Os produtores, galera. A base da pirâmide vai ter sempre os produtores. Dica. Dica pra vocês. Beleza. Nós temos mil plantas. Professor, mas nós temos 300 gafanhotos aí. Aí eu lhe pergunto. Professor, esses 300 gafanhotos, eles vão comer essas mil plantas? Vão, tá? Então, é mais ou menos um equilíbrio que tem pra gente conseguir entender essa pirâmide numérica. Mil plantas, elas servem de alimento pra 300 gafanhotos. Esses 300 gafanhotos vão servir de alimento pra quantas aves? Pra 20 aves. Dá pra gente alongar mais essa pirâmide, galera? Dá. Vale a pena? Não vale. Por quê? Porque isso aí já exemplifica bastante o que a gente quer entender, que é uma pirâmide de número. Professor, e elas vão ser separadas em quê? Porque cada extrato, galera, é um nível trófico. E cada nível trófico é o quê? Os produtores, consumidores primários, consumidores secundários. Vocês podem observar que ela pode ser invertida, tá? Professor, mas assim como que ela pode ser invertida? Questão numérica, galera. Número. Questão de número, tá? Não vamos pensar em tamanho e nem volume. Vamos pensar em número. Na próxima, ali na invertida, a gente tá observando o quê? Que a gente tem uma árvore, né? Uma árvore pra 250 insetos, pra 1500 parasitas, tá? Tem uma relação de tamanho? Obviamente, meu amigo. Obviamente tem uma relação de tamanho aí. Mas em relação à quantidade, a gente vai ter um indivíduo, árvore, 250 indivíduos, insetos, e 1500 parasitas. Essa é a relação que é estabelecida na pirâmide invertida, tá? Professor, existe outro tipo de pirâmide? Bora pra frente. Existe. As pirâmides famosas de biomassa, galera. Olha aí. Rapaz, professor, isso aí estabelece a mesma relação que o senhor falou anteriormente. Os parasitas não se alimentam das árvores? Cara, tem parasitas que vão se alimentar de árvores também, tá? Tem parasitas que vão... Se a gente for analisar lá no conteúdo que a gente vai falar mais na frente, a herbivoria pode ser considerada um parasitismo também, tá? Então, isso aí são nuances que a gente vai trabalhar na próxima aula, viu? Valeu pela pergunta. Bora pra cá. Bora pra cá. Na pirâmide de biomassa, galera, vai ter a mesma relação que a gente teve ainda agora? Vocês podem observar aí. Na base, de novo, quem que tá na base ali? Quem que tá na base? Produtores. Produtores. Nessa primeira, a gente tem o quê? As gramas. Tem as graminas. As gramas que vão estar sendo fonte de alimento pra quem? Pra o boi, para as vacas, para os bovinos. Que vão servir de alimento pra quem? Pra os seres humanos. Galera, um adolescente aí nessa relação, um adolescente durante sua vida, um adolescente de... Um ser humano. 50 quilos. Durante sua vida, ele vai consumir o quê? Uma tonelada de carne de boi, meu garoto. Uma tonelada, tá? E se tem gente que vai consumir duas, Pode ter gente que vai consumir duas, porque é como dobrado. Mas eu lhe digo uma coisa. O consumo de carne em excesso, meu amigo, não é bom não. É bom não. Vale deixar doente. Vale causar um monte de problema, tá? E esses bovinos, eles vão se alimentar de quanto? De 8 toneladas de gramas, tá? Durante a sua vida. Então, essa é a relação de biomassa, galera. Então, a gente vai ter 8 toneladas de gramas. Se a gente for tirar, pesar. Elas vão servir de alimentos para 1 tonelada de bovinos, que vão servir de alimentos durante a vida de um indivíduo ser humano, tá? De 50 quilos, mais ou menos. Essa é a relação de peso, a relação de tamanho, tá? De quantidade. E há também a versão invertida da pirâmide de biomassa, tá? Que, por exemplo, a gente traz o quê? Zooplâncta. Professor! Mas o zooplâncta, ele não acaba se alimentando dos fitoplânctas? Se alimenta, galera. Se alimenta. O fitoplâncton, ele é o quê? Eu vou trazer uma imagenzinha rapidinho para vocês. O zooplâncton é esse da esquerda e o fitoplâncton da direita. O zooplâncton, já está falando, é um animal microscópico que vive na água, tá? E o fitoplâncton também são animais fotossintetizantes que vivem na água. Quem que se alimenta de quem? O zooplâncton acaba se alimentando do fitoplâncton. Ah, professor, mas tem muito zooplâncton. Ele vai comer esse fitoplâncton tudinho, vai dar conta. Os fitoplâncton não vão conseguir dar conta, galera. Dá sim, sabe por quê? Porque a gente tem que levar em consideração o ciclo de reprodução, o metabolismo, tá? Desses dois indivíduos. O zooplâncton, ele se alimenta de uma determinada quantidade do fitoplâncton. Vai diminuir a população de fitoplâncton? Vai, mas rapidamente ela reestabelece a sua quantidade, reestabelece a sua população. Como? Galera, o fitoplâncton, ele tem um ciclo de reprodução bastante rápido, um ciclo de vida rápido, tem um metabolismo rápido. Então, eles vão acabar se reproduzindo rapidamente. Reduz a população, rapidamente ele reestabelece. Reduz, rapidamente se reestabelece. Dica pra vocês. Taxa de reprodução, justamente, Ivan. É a taxa de reprodução, tá? Essa taxa de reprodução do fitoplâncton, ela é altíssima, tá? É o ciclo de reprodução em si. Ele é rápido, ele não demora. Então, ele é consumido rapidamente, ele reestabelece. Digo pra vocês. Quando a gente falar de pirâmide invertida, a gente pode falar somente em ambientes aquáticos, tá? Toda vez que você ver, ouvir falar de pirâmide invertida, lembre de ambientes aquáticos, tá? Então, ambientes marinhas e ambientes que vai envolver a água. Porque isso dificilmente aconteceria em ambientes não aquáticos. Por quê? Por exemplo, você coloca um boi aí, um boi desse aí. Você vai colocar no quintal da sua casa. Se você não tiver alimento suficiente, grama suficiente no seu quintal, meu amigo, esse boi não vai durar um mês, não vai durar um ano. Vai morrer porque não tem alimento suficiente pra ele. Não vai conseguir fornecer alimento suficiente pra ele se estabelecer. Então, quando a gente for falar de pirâmide invertida de biomassa, a gente tá sempre falando de ambientes aquáticos. E, normalmente, o exemplo básico é esses dois. A gente vai falar do zooplâncton e do fitoplâncton, tá? Bora avançar. Pirâmide de energia, galera. Pirâmide de energia, tá? Vocês podem observar aí, tá? Vai ter estratificação por nível trófico. A gente vai observar aqui. Dica, outra dica. Sempre, 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 a base na pirâmide de energia vai ser o quê? Maior. Ela é a única que não se investe por conta do fluxo unidirecional. Ivan, show, Ivana. Isso é verdade. Isso é verdade, tá? Ela nunca vai se inverter. Porque, na aula passada, galera, eu falei pra vocês que... Eu falei ainda agora também, né? Que a energia, ela tem um fluxo unidirecional, galera. Ela tem um fluxo unidirecional. Ela não retorna. Então, ela não vai ter outras nuances. Ela vai fluir em direção ao topo de cadeia, tá? E vai se perder... Essa energia vai acabar se perdendo em quê? Dentro das reações metabólicas que esses animais vão utilizar. Parte dessa energia vai ser utilizada pra se manter, pra viver, pra se reproduzir, tá? E por aí vai. Então, a gente consegue perceber que a base da pirâmide de energia sempre vai ser maior, tá? Por quê, galera? Porque os produtores... Lembra da aula passada? Porque os produtores, eles vão estar sempre com uma maior quantidade de energia. Porque eles vão ser a base do ciclo, da base das teias, da base das cadeias alimentares, tá? Então, a energia vai fluir dessa maneira. Ela é unidirecional. Ela parte do produtor, que ele vai ter um pouco mais... Vai ter mais energia acumulada em sua matéria orgânica e vai fluir em direção ao topo da cadeia, aos vários níveis tróficos que a gente pode analisar, tá? E com o passar do tempo, isso vai se reduzindo. Energia não é reciclável. Aprendemos no sábado, passado com a aula do Jonas. Justamente. Show! O Jonas é top, galera. O Jonas é monstro. Entendeu? Então, ó... Pirâmide de energia, ela é basicamente isso, tá? A gente consegue analisar dessa maneira, tá? Então, o que... Dica pra vocês. Essa é a dica pra vocês. O produtor só transfere 10% de energia para os consumidores primários, certo? Cara, é... O esquema passado que eu coloquei pra vocês... O esquema passado que eu coloquei pra vocês, a gente tinha colocado um exemplo, assim, mais ou menos básico, pra gente conseguir entender. Um exemplo didático, tá? Mas, em si, a gente vai colocar... A gente coloca como 10%, tem livro que traz 15%, tem livro que traz mais, tem livro que traz menos. Isso vai depender também do autor, vai depender da pesquisa que utilizou, também vai depender do organismo. Mas, em si, a gente sempre vai ter que entender o quê? E essa energia, quando ela é passada de cada nível trófico, há uma perda e ela não é passada em 100%, tá? Ela não é passada em sua totalidade. Por quê? Porque os organismos têm que realizar seu metabolismo, tá? Por exemplo, as plantas, galera. A gente pensa que os produtores, eles não realizam, não utilizam a energia no qual eles produzem, mas eles utilizam, tá? As plantas e os seres fotossintetizantes, eles têm que realizar os seus processos metabólicos. E eles vão utilizar a que energia? A energia que eles produziram, tá? Então, como eles são seres produtores, eles vão utilizar uma boa parte da sua energia pra realizar seus processos metabólicos, pra reprodução, pra crescimento e por aí vai. Beleza? Então, vamos avançar um pouco mais, vamos dar continuidade aqui e vamos arrochar, porque o tempo ruge. Bora lá. Galera, a gente já vai entrar de cara, a gente já vai tirar uma tainha aqui e entrar direto nos ciclos biogeoquímicos, tá? Por quê, galera? Por que a gente vai entrar nos ciclos biogeoquímicos? Porque é uma parte importante da biologia e ela vai estar, meu amigo, dentro do Enem, dentro dos vestibulares. É praticamente certo, meu amigo. É praticamente certo. Porque é um conteúdo cheio de nuances, cheio de pequenos detalhes que os professores, na hora de produzir as questões, eles gostam de explorar, tá? Justamente pra observar ali aquele conhecimento, se você conseguiu absorver aquele conhecimento de forma, como é que eu ponho? Coésiva e assim, de uma forma bem estabelecida, tá? Porque tem vários detalhes, são pequenos detalhes que esses ciclos trazem pra gente, tá? Bora analisar. Ciclos biogeoquímicos. Vamos pra etimologia da palavra. Ciclo, todo mundo já sabe, que é uma coisa que vai e volta, que tem início, meio e fim, e retorna pra um início de novo. Início, meio e fim. Fim, não tem fim, né? No caso, início, meio e retornar o início de novo, tá? Biogeoquímicos. Bio, a gente lembra de vida. Geo, a gente lembra de terra. Pode associar a questão dos minerais. E químicos aos elementos químicos, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Então, é um circuito percorrido pelos elementos dentro dos ecossistentes, tá? Então, os elementos vão acabar percorrendo esse circuito, tá? Percorrendo esses ciclos, que a gente vai conseguir compreender agora. Quais são, professores, os elementos que a gente vai trabalhar, galera? Ciclos biogeoquímicos. A gente vai falar da água, a gente vai falar do carbono, a gente vai falar do nitrogênio, a gente vai falar do oxigênio, do fósforo e do nosso lindão enxô. Tá? Então, beleza? Vamos lá dar continuidade. Vamos começar pelos mais simples. Vamos pela água, galera. O ciclo da água é um ciclo, assim, bem simples de a gente se compreender. Por que ele é simples? Porque ele está no nosso dia a dia. A gente consegue visualizar, a gente consegue mensurar. É uma coisa, assim, mais fácil de compreender porque a gente está em contato com esse ciclo durante a nossa vida, assim, de forma visual, que a gente consegue perceber, tá? Bora pra lá. Observem aí e vamos iniciar. Se a gente observar pela numeração da figura, eu vou fazer o processo inverso, tá? Vou fazer esse processo inverso do ciclo. Por quê? Porque fica uma forma mais linear e didática pra gente conseguir compreender. Vamos iniciar esse ciclo por onde? Pela forma líquida, pelo estado líquido da água, tá? Vamos iniciar pelo estado líquido da água. Onde é que a gente vai encontrar essa água em estado líquido? Primeiramente, a gente vai falar, vamos falar de onde? Os oceanos, lagos, rios, lagoas, açudes. Quem conhece açude aí sabe, porque a palma é bom banhar em açude. A gente chega todo cheiroso. Cinza? Não, todo. Então, ó, a gente vai encontrar a forma líquida nesses locais. Galera, ocorreu uma alteração na temperatura. O que é que vai acontecer com essa água, galera? A água vai o quê? Vai esquentar um pouco. As moléculas vão começar a se agitar e com essa agitação ela vai ocorrer o quê? A mudança de estado, a mudança do estado líquido para o gasoso, tá? Então, ela vai começar a evaporar. Como ela vai conseguir começar a evaporar, ela vai em direção o quê? Aos estratos mais altos da nossa atmosfera. Chegando em estratos mais altos da nossa atmosfera, o que é que vai acontecer? Uma condensação desse vapor de água. Professor, deixa eu lhe perguntar. Tem outro método que contribui para essa condensação, para o processo de condensação, para o processo de formação das nuvens? Galera, tem. Tem outro processo. O processo de evapotranspiração, tá? Professor, mas ali eu estou vendo só a transpiração das plantas ali. Galera, sim, justamente. A transpiração, ela faz jus ao nome, tá? As plantas, elas vão transpirar. Durante seus processos fotossintéticos, a abertura dos seus estômagos, das plantas, elas vão acabar liberando vapor de água, tá? Elas vão acabar liberando esse vapor de água. Detalhe. Para quem mora mais próximo aqui, eu sei que tem gente do Brasil todo, mas quem mora mais próximo, mora na região Nordeste, mora na região Norte, mais próximo da linha do Equador, você, a partir das 5 horas, 5, 6 horas, que o sol começa a baixar, o que acontece com o tempo, o clima? Meu amigo, fica aquele, como é que eu posso dizer, aquele vapor, vocês sentindo aquele calor danado, aquela coisa quente. Meu amigo, ali é justamente o momento que as plantas estão liberando vapor de água. Galera, era para ficar mais frio? Não, não era para ficar mais frio, porque está liberando justamente o vapor de água. O vapor de água, ele está levando a água em uma temperatura um pouco maior. então, aquele mormaço, ô rapaz, acabei de falar, Natão, mormaço, eu lembrei aqui, tu falou também, foi junto. Nós animais também transpiramos, certo, pessoal? Isso contribui nesse ciclo. Justamente também, os animais, eles acabam transpirando. Era um exemplo que eu ia dar mais à frente, que é quando a gente está fazendo exercício, quando a gente está correndo, a gente começa a transpirar também. Mas assim, voltando para a questão das plantas, quando elas abrem seus estômagos, então, liberando o vapor de água, fica aquele mormaço. Quem é daqui de Tepesina, ou quem é das regiões, que tem aqueles parques, aqueles parques próximos ao rio, deixa eu ver, em parques em si, onde tem uma grande quantidade de árvores, esse horário de 5 horas, 6 horas, 7 horas da noite, é meio complicado. Você fica naquele calor danado, numa suadeira danada, justamente por isso, galera. Porque as plantas, elas estão liberando o calor que elas têm durante todos os seus processos metabólicos, ou o calor que elas absorvem durante o dia. Então, elas acabam liberando esse vapor de água durante seus processos fotossintéticos, na hora de obter o quê? O seu gás carbônico, para os seus processos de construção das moléculas órgãs, do nosso famoso carboidrato, da nossa famosa glicose. Então, após esse processo de transpiração, também há o processo de evaporação de líquidos, de água que fica no solo, durante as precipitações, ou durante degelos, no caso das montanhas. Aí, junta-se o processo de evapotranspiração. É o quê? É a soma da evaporação dessa água que fica no solo, juntamente com a transpiração dos animais e das plantas. Isso soma-se e dá origem ao quê? É o processo de evapotranspiração. Juntamente com o processo de evaporação de águas, dos rios e lagos, formam-se as nuvens onde é que, posteriormente, elas vão precipitar. Dificilmente, aqui em Teresina, a chuva é uma coisa rara, pode ocorrer um processo menor? Cara, pode. Pode ocorrer um processo menor, mas, assim, por exemplo, durante uma atividade física, você está suando, você está fazendo uma troca de temperatura. O seu corpo, ele vai começar a eliminar água, vai começar a eliminar líquidos nos seus poros, justamente para diminuir a temperatura corporal. E essa água, ela vai acabar evaporando com o passar do tempo. vai contribuir, ela vai contribuir para a formação desse ciclo? Para esse ciclo? Vai. De maneira menor? Vai. De maneira menor, ela vai contribuir. E, a partir disso, galera, também tem outro processo, que é a precipitação em locais de montanhas, locais mais frios. Essa água, ela vai o quê? Ela vai ficar represada em forma de quê? De gelo. Então, é outra forma que a água fica disponível, em forma de gelo. E, quando ocorre um aumento da temperatura, ocorre um de gelo e essa água retorna aos rios, retorna ao mar, então, por aí vai. Aí, é um ciclo. A gente consegue perceber que essa água, ela acabou retornando lá onde a gente começou, que foi nos rios, nos lagos e maras. Outro aspecto que a gente deve citar também, que é a infiltração dessa água, tá? Na formação dos lençóis freáticos e dos aquíferos, tá? Nosso Brasil, ele é, nosso Brasil, ele é um dos países, um dos locais que tem uma maior quantidade de aquíferos, uma maior quantidade de lençóis freáticos, tá? E, lembrando que a quantidade de água doce que é potável, que é consumível no mundo, galera, é muito pequena. Cerca de 0,075, uma coisa assim, ou é 0,75, tá? Então, é muito pouco, é muito pequeno, tá? A quantidade de água disponível no solo, disponível nos rios, de água doce, e é disponível para o consumo humano, tá? O consumo dos animais. É muito pequeno, tá? Então, a gente deve valorizar a nossa água, não desperdiçar e evitar a poluição dos nossos rios, tá? Isso fica uma dica ecológica para vocês aí. Beleza. Bora para o ciclo do carbono, minha galera. Bora para o ciclo do carbono. Beleza. Olha, eu vou separar aqui o ciclo do carbono em dois grupos. A galera que emite, a galera que vai fornecer esse carbono para a atmosfera e a galera que vai absorver, que vai utilizar esse carbono em um processo. Beleza? Vamos analisar essa figura aí. Vamos separar primeiro. Quem vai ser os indivíduos que vão atuar fornecendo esse gás carbônico atmosférico, esse CO2 atmosférico? Primeiramente, você quem? Os animais no processo de respiração, as plantas no processo de respiração, porque todos os dois, todos os dois, juntamente com alguns organismos que vão fazer a decomposição da matéria orgânica, também vão liberar CO2 lá no processo de respiração. Vão fazer o quê? Vão fazer a oxidação da matéria e vão liberar CO2 no processo. E esse CO2 é a atmosfera que ele vai em direção à nossa atmosfera. Outro processo também que a gente inclui é o processo artificial. Professor, eu teria como transformar água salgada em água doce consumível? É, tem como, que é o processo de desalinização. É caro, dá trabalho e não é muito viável. Larissa, de onde vem o nosso CO2? Vai vir justamente do processo fotossintético, que é o CO2 que vai ser consumido pelos animais. Eu ia já chegar aí, porque eu estou separando primeiro os grupos, quem emite e quem utiliza esse CO2. os animais no processo de respiração vão utilizar a matéria orgânica, no caso, a glicose, glicose, carboidrato, no processo de oxidação, no processo de combustão, que é uma queima literalmente, vai queimar essa matéria orgânica e vai fornecer o CO2. As plantas também vão fazer isso, galera? Vão, vão fornecer esse CO2 também durante seus processos fotossinturo, durante seu processo metabólico. Lá naquela organelazinha que a gente todo mundo conhece, que é a nossa famosa mitocôndrica. Então, ela vai fazer essa queima da matéria orgânica e liberar o CO2 como resultado. Outro processo também que a gente pode ressaltar no caso são as fábricas. É o processo artificial da emissão de gás carbônico. As fábricas, a combustão de matéria orgânica, a combustão de combustíveis fósseis, como está ali embaixo para vocês. Desculpa, a gente fazendo essa emissão desse gás carbônico de forma artificial, a gente está inserindo uma maior quantidade de gás carbônico na atmosfera. Pronto, chegamos ao ponto que eu queria. O gás carbônico está disponível na atmosfera. Quem é que vai fazer o uso desse gás carbônico, galera? Os seres produtores. Os seres produtores, através do seu processo fotossintético, a emissão de gás carbônico seria bom ou ruim? Eu falo já já, Josinha, falo já já porque pode ser bom e pode ser ruim. Tem como fazer CO2? Galera, fazer CO2, isso é meio complicado, fazer. a gente, aqui eu estou conversando com vocês, eu estou emitindo CO2, então vocês estão respirando aí, vocês estão emitindo CO2 no processo respiratório. Esse CO2 vai ser utilizado por quem? Pelos seres fotossintetizantes. Para que, galera? Para fazer a montagem das moléculas energéticas que a gente usa, que é os carboidratos, que é a glicose, que é o amido, então são reservas energéticas para as plantas e fonte de energia para os consumidores. Galera, você consumiu essa matéria orgânica, você obteve energia durante o seu processo de respiratório celular, então durante o processo de respiração celular. Você utilizou essa matéria orgânica, você vai emitir o que, galera? De novo, CO2. Então, a gente consegue perceber que o CO2 voltou para onde? Para a atmosfera. Esse CO2 vai ser utilizado novamente pelos seres fotossintetizantes. Galera, vocês conseguiram perceber que é um ciclo, o CO2 vai e volta, vai e volta dessa maneira. Só que o ser humano, eu vou responder a resposta do porquê. É bom, do porquê é ruim o CO2 em grande quantidade ou em baixa quantidade. Bora lá. O CO2, ele é um gás de efeito estufa. Ele é um gás de efeito estufa. Professor, então, se ele é um gás de efeito estufa, ele é ruim? Não, não necessariamente. Por quê? Porque os gases de efeito estufa, eles participam do controle climático da Terra. Se não tem gás de efeito estufa, o que acontece com os raios solares que seriam importantes para aquecer a Terra? Eles veem a Terra, rebate e voltam para o espaço. Então, elas acabaram não aquecendo de uma forma uniforme a nossa Terra. A Terra seria um pouco mais fria. E isso, os gases de efeito estufa acabam contribuindo, justamente. É tudo uma questão de equilíbrio. Aí, o que o ser humano está fazendo, galera? Ele está pegando lá o combustível fóssil que está fora dessa equação aí. Está fora da equação do CO2 disponível na atmosfera. Está lá, guardadinho nas reservas, lá no subsolo, a não sei quantos quilômetros de profundidade. ao ser humano. Vai lá, eu não, eu vou utilizar esse combustível fóssil para fazer a minha locomoção, para me fornecer energia. Assim, N coisas que o ser humano pode fazer com esse combustível fóssil. Ele vai fazer a queima dele. Esse carbono não estava disponível, galera, para o ciclo. O que ele faz? Ele começa a queimar, queimar, queimar essa matéria, queimar, queimar, e vai começar a emitir o quê? Uma maior quantidade de gás carbônico. E essa maior quantidade de gás carbônico dentro do nosso sistema, dentro do ciclo, dentro da nossa atmosfera, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de seres fotossintetizantes porque aumentou a quantidade do CO2? Não, não, porque tem um limite, tem um limite de matéria disponível que os seres fotossintetizantes podem utilizar, podem crescer. Isso tem um limite. Dentro da ecologia, a gente trabalha isso, tem uma parte da ecologia que a gente estuda diretamente esse sentido para a gente conseguir compreender. só que essa grande quantidade de CO2 na atmosfera vai o quê? Os gases, eles entram, ou a luminosidade entra, a temperatura do planeta começa a aumentar. Por quê? Porque essa luminosidade, ela não, essa temperatura, ela não consegue voltar para o espaço. Fica retida, ela fica num bate e volta, bate e volta, bate e volta. E vai o quê? Ocorrer o quê? Um aumento da temperatura, né, do planeta. Ocorrendo um aumento da temperatura do planeta, o que vai acontecer com as calotas? As calotas colares vão começar a entrar em degelo. Esse degelo vai começar a aumentar o nível dos mares. Além de aumentar o nível dos mares, vai ocorrer o processo de desalinização do mar, porque o gelo que está acumulado, ele não está de forma salgada, ele está em forma doce. E a quantidade de sal dos mares vai começar a diminuir. E a quantidade de sal dos mares diminuindo, isso, meu amigo, vai alterar a vida marinha de uma maneira que vai afetar o planeta inteiro, tá? E outro processo também do carbono importante é o processo de acidificação dos mares, tá? Uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, eles acabam sendo incorporados pelo mar e ocorre o processo de acidificação dos mares. Galera, bora avançar um pouquinho, é massa a gente falar do ciclo do carbono, é show, porque a gente tem vários assuntos para a gente falar sobre ele, mas bora avançar que a gente vai para o ciclo do nitrogênio, galera. Esse é o lindão, esse é o suprassumo, esse é o suprassumo do nosso ciclo biogeoquímico, esse é o lindão, esse é o famoso bonitão das tapioca, tá? De dentro do nosso ciclo biogeoquímico. Por quê, professor? Porque ele é cheio de detalhes, galera, é cheio de atores que participam desse ciclo, tá? Bora fazer, o que foi que eu fiz para vocês aqui, galera? Eu dei uma enxugada nele, fiz um esquema para a gente conseguir pegar ele de uma forma mais simples, para a gente conseguir analisar ele de forma mais simples, beleza? Quero que vocês observem primeiramente o ciclo lá, depois vocês observem a esquematização que eu fiz na lateral para vocês. Primeiramente, galera, o nitrogênio ele é importante? Muito, só muito importante. Por que o nitrogênio ele é muito importante? Porque ele vai fazer a composição dos aminoácidos, tá? E que os aminoácidos eles vão compor o quê, galera? Eles vão compor as nossas proteínas, a formação das nossas proteínas. Se não tem nitrogênio, não tem aminoácidos, se não tem aminoácidos, não tem proteína, se não tem proteína, não tem eu e você aqui assistindo aula, aprendendo, estudando, porque ele é essencial para a vida, tá? Beleza. Ok, entendemos que o nitrogênio é importante. Professor, e onde é que esse nitrogênio ele vai estar disponível? Galera, ele vai estar disponível no ar, ele vai estar dentro da nossa atmosfera, ele vai estar em forma de nitrogênio atmosférico, tá? Vai ser um gás. Professor, e os animais eles vão acabar incorporando esse nitrogênio como? respirando? Se eu respirar aqui, não, não veio, não veio nitrogênio. Vê o quê? Oxigênio, outros gases, mas o que foi que a gente utilizou, só o oxigênio. Nitrogênio, ele acabou não entrando no nosso corpo de forma na respiração, no nosso processo de ventilação pulmonar, não entra. Então, professor, e onde é que os animais vão conseguir isso aí, galera? Primeiro, a gente tem que entender que esse nitrogênio ele vai precisar ser fixado no solo e se tornar disponível para os produtores. Professor, e como é que vai ficar disponível no solo? Galera, tem dois processos, natural e um artificial, tá? As fezes dos animais são bons para a formação de plantas. Sim, são bons, é adubo, é o adubo e a gente vai já entrar nessa questão aí, tá? É o processo de amonificação, beleza? Pronto, eu estou falando dos dois processos, natural e o artificial. Os naturais, quem são? é quando ocorrem chuvas, tempestades e os raios acabam atingindo o solo e acabam convertendo essa quantidade de amônia, esse solo cheio, rico em matéria orgânica em nitrato, tá? Em nitrato, vai disponibilizar o nitrato através dessas cargas elétricas, tá? Que o raio, ele acaba atingindo o solo. Outro processo natural é os processos que as bactérias utilizam. Fora esses dois processos, natural tem o processo artificial que o homem utiliza para a produção de adubo, galera. Produção de adubo, artificialmente, ele consegue produzir o nitrato, que é a forma absorvível que as plantas utilizam, tá? Os produtores utilizam. Beleza, mas voltamos para as bactérias, galera. Voltamos para as bactérias. No processo de harmonização, as bactérias, elas vão fazer o quê? Lá no processo de simbiose, que as raízes, que algumas bactérias ficam em processo de simbiose junto com algumas raízes de algumas plantas, de algumas leguminosas. O que ela vai fazer, galera? Esse processo de harmonização, ela vai pegar a amônia que está disponível no solo e vai converter em quê, galera? Vai converter, primeiramente, em nitrito, tá? Vai converter em nitrito. Qual é o nome desse processo, galera? É o processo, peraí, por ser encontrado em aminoácidos, de certa forma, conseguiremos ele na alimentação. Sim, justamente. A gente vai conseguir isso dentro da alimentação, tá? Mas vamos entender quem são os atores principais que têm a participação mais importante dentro desse processo da fixação do nitrogênio no solo, tá? Primeiramente, a gente tem que falar das bactérias nitrificantes. O que as bactérias nitrificantes vão fazer? Elas vão fazer esse processo de harmonização. Elas vão transformar essa amônia em nitrito, tá? No processo de quê? De nitrosação. E quem é que vai realizar esse processo de nitrosação, galera? De nitrosação. São as nitrossomonas, as nitrossomonas. As nitrossomonas, elas vão pegar essa disponibilidade de amônia e vão transformar em nitrito, tá? Que é o NO2. Professor, isso já fica disponível para as plantas? Não, galera. Fica disponível, mas elas não conseguem absorver ainda. Tem que ter outro processo, que é a nitratação. E, professor, e quem é que vai realizar o processo de nitratação? São as nitrobactérias. São as nitrobactérias. Que elas vão fazer o quê? Transformar esse nitrito em nitrato. Ah, pronto, nitrato. O senhor falou que as plantas elas absorvem essa forma, tá? Absorvem sim, galera. As plantas, os produtores, eles vão acabar utilizando esse nitrato na produção de quê? Na produção de quê? Das suas proteínas, dos seus aminoácidos, dos essenciais das suas proteínas. Se está dentro das proteínas, vai estar dentro do seu corpo, vai estar na sua constituição, vai estar na sua biomassa. vai estar disponível para quem? Para os consumidores. Os consumidores vão acabar absorvendo esse nitrogênio na forma de quê? Da alimentação. Na alimentação, justamente como o aluno falou ainda agora, é justamente esse processo de alimentação que vai conseguir obter esse nitrogênio, viu, galera? Então, o nitrogênio, ele fica disponível para a gente durante esse processo da cadeia. As plantas absorvem o nitrogênio? Galera, as plantas, elas não absorvem diretamente, tá? Diretamente nenhum ser consegue absorver esse nitrogênio e incorporar esse nitrogênio no seu corpo de maneira direta. É de maneira indireta por dentro do ciclo do nitrogênio, tá? Primeiro tem que haver essa fixação por todas essas etapas que eu acabei de falar para vocês, que é a nitrosação, a amonificação, a nitrosação, a nitratação, tá? São esses processos que tem que ocorrer e disponibilizar essa matéria, esse elemento, no solo em forma de nitrato, tá? Ela vai ficar, vai ficar no solo e vai ficar nas águas, tá? Nos lençóis creáticos, vai ficar na água também disponível. Galera, dica para vocês, tem outro processo, que é o processo de denitrificação, tá? São as bactérias denitrificantes, que elas vão pegar esse excesso de nitrato, tá? Excesso de nitrato e vão devolver para onde, galera? Vão devolver para a atmosfera, nesse processo de denitrificação, tá? Então, quem que voltou para o ciclo novamente? O nitrogênio atmosférico, beleza? Então, ó, vocês perceberam o ciclo, tá? O nitrogênio vai estar onde? Vai estar disponível na atmosfera. Vai estar disponível também em excretos, vai estar disponível durante a decomposição da matéria orgânica, vai estar ali no solo. Quem que vai disponibilizar, vai fixar esse nitrogênio no solo? As bactérias. Quais são as bactérias? As bactérias amodificantes, que vão realizar o processo de amodificação, as bactérias que vão realizar o processo de nitrosação, são as nitrossomonas, e as bactérias que vão realizar o processo de nitratação, tá? Que vão transformar o nitrito em nitrato, que é... O nitrato é a única forma que as plantas conseguem absorver, ok? Que vai ficar disponível no corpo das plantas, vai ficar disponível aos produtores, no caso, vai ficar disponível aos consumidores primários, e isso devolve, entra na cadeia. O nitrogênio, ele entra nas cadeias, na cadeia alimentar, ou nas teias alimentares, tá? Pelos produtores, ok? Então, o ciclo do nitrogênio, ele é dessa maneira, tá? Então, como é que ele retorna, professor? Também retorna, justamente, também, pelo processo de nitrificação, tá? As bactérias, elas vão utilizar esse excesso de nitrogênio no solo e vão realizar seus processos metabólicos e vão devolver o nitrogênio como em forma de gás atmosférico, ok? Então, vocês conseguiram pegar a ideia aí de como é o processo do ciclo do nitrogênio, tá? Então, dica pra vocês, anotem e lembrem-se bem, nenhum ser vivo, nenhum organismo consegue absorver diretamente o nitrogênio, tá? Vamos avançar aqui o tempo que tá rugindo. Galera, ciclo do oxigênio, o único que vai participar de todos os ciclos, de todos os ciclos é o único que vai estar dentro, tá? Dentro de todos os ciclos, ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio, no caso que é o dele próprio, ciclo do fósforo, ciclo do enxurro, tá? Vai estar participando dentre todos eles, tá? Então, eu quero que vocês anotem essa dica, eu quero que vocês lembrem que o oxigênio vai ser o único que vai estar dentro de todos os ciclos. Galera, observem aí a imagem. O ciclo do oxigênio também não é difícil, a gente separa em dois grupos, aqueles que emitem o gás oxigênio e aqueles que utilizam o gás oxigênio, tá? Galera, quem que vai utilizar esse gás oxigênio? As plantas, os animais e a queima de matéria orgânica, tá? Então, vai ser utilizado o oxigênio, no caso, todos eles vão realizar o processo de combustão e vão liberar o que, galera? CO2. Esse CO2, ele vai ser utilizado por quem? Pelos seres fotossintetizantes. Durante os seus processos fotossintéticos, eles vão liberar o que, galera? O oxigênio atmosférico. Ah, professor, então só tem uma sete em laranja aí, só tem um indivíduo que está liberando oxigênio, justamente, observem, se vocês estão lendo o nome plantas aí, vocês podem substituir o nome por produtores, tá? É mais ou menos esse esquema que eu coloquei na lateral pra vocês. Quem que vai fornecer o oxigênio? Os produtores. O que que a maioria dos animais vai fazer e a queima da matéria? Combustão, justamente queimar a matéria. E durante a queima da matéria vai ocorrer o que? A liberação de quê? Gás carbônico. Quem que vai utilizar esse gás carbônico? As plantas e os seres produtores durante os seus processos fotossintéticos. E durante esse processo fotossintético, o que que ele é liberado? O oxigênio. Pronto, galera, voltamos. O ciclo do oxigênio, ele é simples, é básico, tá? Então, o que que acontece? Perfeito. A gente fechou aqui o ciclo do oxigênio. Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, ele é simples. E, dica, como falei pra vocês, tá dentro de todos os ciclos, tá? Show, bora pra frente. Ciclo do fósforo, galera, vou dar uma aceleradazinha aqui rapidinho, tá? Porque a gente só tem 10 minutos, porque os ciclos, eles são bem interessantes pra gente discutir, tá? E, bora lá pro ciclo do fósforo. Ele vai estar disponível aonde? Nos tecidos, dos animais, das plantas, vai estar disponível nas fezes, vai estar disponível no solo, e em rochas sedimentares, tá? No solo, vai estar disponível ali. O que que vai acontecer com esse fosfato que vai estar disponível no solo? As plantas, elas vão absorver, tá? Os seres produtores vão acabar absorvendo, vai ficar disponível na sua integridade, no seu corpo, vai ficar disponível na sua estrutura, que é onde vai ser as plantas, no caso, os produtores, vão servir de alimentos pra muitos animais e acaba entrando de novo na cadeia, tá? Esses animais morrem, eles entram em decomposição, os seres decompositores acabam disponibilizando novamente essa matéria orgânica, juntamente com o fósforo, no solo, tá? E na água, também, pode ocorrer, por quê? Porque a chuva pode levar esses restos de animais, esses restos de material, mas a chuva também, galera, pode levar esse fosfato de onde? O fosfato das rochas, tá? As rochas, elas podem sofrer o processo de lixiviação, os interperismos físicos, a degradação dessas rochas, onde é? Rochas ricas em fosfato, rochas sedimentares, tá? E onde é que essas rochas sedimentares são formadas? Olha lá para a água ali, a sedimentação, galera, a precipitação desse fosfato ocorre dentro da água, essa precipitação e esse grande corpo de água vai prensando, vai prensando com o passar do tempo esse fosfato, esse fosfato, ele vai ser incorporado aonde? As rochas do solo, tá? Da nossa crocha terrestre, e como a gente sabe que a crocha terrestre, ela não é parada, ela é móvel, esse fosfato, ele é incorporado às rochas e vai chegar nas cadeias de montanhas com o passar de milhares e milhares de anos. O que que acontece? Chuva, degradação, temperismos físicos, esse fosfato, ele vai ser desviado nas rochas e vai ser levado ao solo, vai ser levado ao mar novamente. Dica, quem é que utiliza esse fosfato lá no ambiente aquático? os fitoplânctos. Os fitoplânctos, eles são fontes de alimentos pra quem? Para os zooplânctos. Os zooplânctos são fontes de alimentos pra quem? Para os peixes. Os peixes são fontes de alimentos pra quem? Para algumas aves. Essas aves, elas acabam morrendo, vão parar no solo. Os decompositores vão acabar decompondo essas aves, esses animais e vai disponibilizar o fosfato novamente no solo e na água. Show, galera! Fechamos o ciclo do fósforo, ok? Vamos pra frente de novo. Vamos pro último aqui, lindão, o ciclo do enxofre, tá? Separem de novo quem é que vai disponibilizar esse enxofre no solo e quem é que vai disponibilizar esse enxofre no ar, na nossa atmosfera. Bora pra atmosfera. Quem é que vai disponibilizar na atmosfera? Erupções vulcânicas, decomposição da matéria orgânica, galera, tá? Então, durante a decomposição da matéria orgânica, os seres saprófilos, eles vão acabar liberando o quê? Alguns gases que são aqui, nesses gases, a composição é o enxofre, tá? Esse enxofre, galera, ele vai pra atmosfera tanto pela decomposição da matéria orgânica tanto quanto pela erupção vulcânica. Esse enxofre, ele volta ao solo como? Por dois caminhos, tá? Por dois caminhos. Pelas chuvas ácidas, tá? Por três caminhos, no caso. Pelas chuvas ácidas, pela decomposição de rochas ricas em enxofre e por algumas sulfobactérias que vão utilizar esse enxofre e vão fixá-lo no solo, tá? Então, ó, a gente acaba de analisar que esse enxofre vai ficar no solo. Quem é que vai absorver esse enxofre do solo? Os animais? Não, as plantas, os seres vegetais, tá? Vão utilizar esse enxofre no solo pra montagem de quê, galera? Pra montagem das suas moléculas, pra montagem dos seus componentes essenciais. Disponibilizando esse enxofre, a cadeia alimentar de novo através dos consumidores primários. O enxofre entra na teia ou na cadeia? Pelas, entra nos dois, tá? A partir do momento que esse elemento tá disponível nos produtores, ele pode entrar tanto uma cadeia quanto uma teia, tá? O que que é uma cadeia? A cadeia é um ciclo pequeno, é um pedaço de uma teia alimentar, tá? Uma teia alimentar são várias cadeias alimentares, ok? Show, galera! Bora pras questões, bora brincar um pouquinho, bora brincar um pouquinho. Eu queria ter mais tempo pra brincar com vocês, tem três questões, hoje eu vou deixar duas questões pra vocês, tá? A gente vai analisar essa questão aqui, tá? De forma que eu, como eu analisei as outras questões e próxima aula a gente discute as outras duas questões que tem depois dessa, tá? Quais são os ciclos mais cobrados na prova? Galera, nitrogênio, tá? Gás carbônico do CO2, nitrogênio do CO2 são os mais cobrados, os que aparecem mais, mas eu quero que vocês estudem todos porque sempre tem uma questão de ciclo dentro das questões das provas nos vestibulares, tá? Sempre tem uma questão. Por quê? Porque os ciclos, galera, como eu falei pra vocês, são questões assim, que tem detalhes pequenos, tem coisas pequenas que os professores gostam de explorar. Deixa eu beber uma água aqui, rapidinho. Entendeu? Então, eles são cobrados, os ciclos são cobrados. Eu quero que vocês deem uma atenção mais importante pra esse ciclo, tá? Galera, vamos analisar aqui uma questãozinha básica, bem simples. Vamos fazer a leitura dela que nós temos quatro minutos pra nós acabar nossa linda aula, nossa famosa aula. E eu digo pra vocês, galera, tirem prints aí, tirem fotos e tal, me marquem lá no Instagram, marquem a galera, os professores, tá? Porque isso acaba divulgando, acaba melhorando e trazendo mais gente pra nossas aulas, tá? Que o pessoal acaba perguntando pra você, que aula é essa? A aula é legal? Professores são bons? Ah, galera, aula é boa e tal e tal. E a gente leva o conhecimento pra mais pessoas, tá? Bora lá. Considere o seguinte diagrama que representa uma pirâmide de número. Pirâmide de número. Em qual das alternativas estão corretamente relacionadas os organismos indicados no diagrama? Na ordem 1, 2, 3 e 4. Ele já deu a ordem, tá? Aí ele pede pra gente observar a numeração na pirâmide, tá? Galera, dica pra vocês analisarem essa questão. Eu dei pra vocês ainda agora. Quem sempre está na base? Quem é que está na base? São os seres o quê? Digam aí. São os seres... Esperando aí vocês dizerem. São os seres o quê? Que ficam na base da pirâmide? Os produtores. Show, galera! São os produtores. Vamos analisar as questões. As alternativas aí. Da letra A à letra E. Todos os primeiros indivíduos são produtores? São produtores, tá? Todos os primeiros indivíduos são produtores. Já quer andar produtor? Capim, produtor, capim, já quer andar, já quer andar, ok? Então, já sabemos que o primeiro é produtor. Outra dica pra vocês. Quem estaria lá em cima no 4, tá? Seria um animal topo de cadeia. Dentre todas as alternativas aí, qual vocês acham que é um animal topo de cadeia? Um rato? Justamente, mano. Coruja, galera. Coruja. Coruja é topo de cadeia. A gente já descobriu o 1 e o 4. Sobra quais as alternativas? A e a letra D. A e a letra D que sobram. Vamos analisar a sequência. Vamos começar pela letra D. O jacarandá. Um pássaro pode se alimentar de um jacarandá? Talvez. Pode se alimentar ali. Uma semente, uma semente, alguma coisa, pode se alimentar. Mas um rato se alimentar de um pássaro, isso é lógico? Não muito. É meio fora de lógica. Um rato dificilmente vai conseguir se alimentar de um pássaro. justamente pela disponibilidade de pássaro no solo. Já vi um rato comendo um pombo. Cara, Ivan, esse vídeo, cara, esse vídeo é muito comédia, velho. Esse vídeo é muito comédia do rato comendo um pombo. Depois eu falo dele para vocês aqui, mas é uma coisa ilógica, é uma raridade. Todo mundo come pombo, justamente. Vamos analisar a letra A. Jacarandá, larva de borboleta, besouro e coruja. Galera, vocês sabem o que é larva de borboleta? É o quê? É a nossa famosa... Quero ver quem sabe. É a nossa famosa... As larvas de borboleta são o quê? São as... Lag... Show, galera! São as lagartas. Beleza! Então, as lagartas acabam se alimentando das folhas do jacarandá e os besouros acabam se alimentando dessas larvas e a coruja acaba se alimentando desses besouros. Galera, achamos a resposta. Achamos a resposta. Letra A. Perfeito! Acabamos de analisar a questão de uma forma eficiente e bem didática. Show, galera! Hoje foi massa! Hoje foi top! Queria agradecer para vocês. Então, hoje foi muito louco. Miguel, tu tá de cabeça para baixo. Tu tá no mundo invertido, Miguel! Eu sou um vampiro. Eu durmo assim. É normal. Ah, rapaz! Tu é vampiro, né? Pois é, galera! Sou sim! Participação de todo mundo. Hoje foi muito massa, tá? E eu quero que vocês deem uma atenção quando vocês estiverem estudando. Deem uma atenção para os ciclos biogeoquímicos. Galera, tá aí a questão. Eu não vou passar o slide porque senão vai aparecer a resposta e eu não quero dar a resposta agora. Então, vou mandar esse slide para vocês no grupo e eu quero que vocês respondam essas duas questões depois, tá? Show! Perfeito! Agradeço a participação de vocês e até daqui a pouco quando a gente vier de se despedir de vocês, tá? Então, valeu, galera! Foi ótimo dar aula essa aula para vocês hoje e até mais! Tirei...